Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 6 anos a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só essa pergunta, acho que todo mundo já passou por isso, mas nesse caso parece que tem uma constância, né? Às vezes a minha gengiva sangra do nada, mesmo sem eu ter escovado os dentes. O que pode ser? E quando ter um alerta de alguma coisa mais grave pode estar acontecendo. Boa tarde, doutor Eduardo. Sangramento gengival, sangramento na gengiva é um fenômeno que não deve acontecer em nenhuma situação de normalidade. Quando acontece, a primeira justificativa é deficiência no processo de higienização. O paciente se encontra com gengivite. E sim, ela pode sangrar ao menor contato de alimentos mais resistentes ou mesmo sangrar sozinho, sem nenhum estímulo. É um estágio um pouco mais avançado da doença periodontal. Então, se há sangramento espontâneo, ou mesmo se há sangramento durante a passagem da escova ou do fio dental, é necessário reforçar o processo de higienização. É necessário escovar mais vezes ao dia com uma técnica correta, bem como é necessário passar fio dental com mais frequência. Em relação a isso, um detalhe importante. O paciente, quando vai usar fio dental, ele vence o contato entre dentes, mal toca a gengiva e para de utilizar o fio, migrando para outro dente. Ele não faz a limpeza corretamente. O fio dental tem que vencer o contato entre dentes e desaparecer entre a gengiva e o dente, fazendo a limpeza por completo de toda a superfície do dente. Havendo uma correta técnica de higienização com a frequência correta, o sangramento deixa de existir. Entretanto, se mesmo com o ajuste da técnica, o sangramento persistir, provavelmente essa pessoa deve procurar um profissional para avaliar a condição clínica, porque é provável que uma doença periodontal, num estágio um pouco mais avançado, esteja instalada. Da mesma forma, restaurações fraturadas, dentes fraturados, próteses fraturadas, que dificultam o processo de higienização, podem promover sangramento gengival. Em princípio, o sangramento está relacionado com técnica de higiene. Havendo o avanço da doença, é necessário uma investigação para verificar as razões pelas quais o sangramento acontece. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.